aqui ó quero tirar essa pessoa da minha cabeça eu sonho conversando com ele no whatsapp com uma pessoa especifica quando acordo vou ver a conversa aconteceu, somos solteiros eu tenho atração por ele sim, o que que tem de errado você não quer ele você deseja ele e não deseja é em conflito né é, vocês não são solteiros né entendeu não, não se perturbe não você tem que aprender a lidar com o sentimento né, você não gosta dele sonha com ele direto então converse com ele, ele é ruim ele é safado você tem medo dele, por que você não quer é, tem que controlar, o coração é como um animal selvagem a gente tem que controlar essa força mas pelo que eu estou vendo não tem nada de errado por que? você é solteiro e ela também é solteira né, aconteceu muitas vezes aconteceu muitas vezes o que? hã? vocês tiveram relacionamentos foram muitos sonhos você já namorou com ela ou com ele né bem, ela gosta de uma pessoa de uma pessoa não sei se é ela ou não sei se é ele né é e ela sonha ou ele sonha conversando com a pessoa direto e diversas vezes acontece e ela está em conflito mas por que está em conflito? hã? conversar com uma mulher que gosta ou um homem que gosta tem conflito ele é ruim ele é safado então você tem que saber lidar com o amor você não quer se entregar você quer outra pessoa mas por que você gosta dele? se ele é ruim hã? olha então assim é bom que a gente tenha essa conversa para a gente tirar as dúvidas né ela está em conflito ou é ele porque aqui o site não diz se é ele ou se é ela porque ela sonha constantemente conversando com a pessoa mas ela não quer conversar com essa pessoa mas ela gosta dessa pessoa mas ela sonha constantemente com essa pessoa eu estou em conflito aaaah quem é que não sofre por amor quem é que não chora uma lágrima perdida quem é que não teve um grande amor quem é que não tem no peito uma grande dor Deus meu Deus tenha piedade de mim este é alguém que me faz chorar que me faz sofrer tanto assim Deus meu Deus traga ela de novo opa oxe o cara fez chorar e você quer de volta é então assim nunca namorei com ele ele mora em outra cidade eu estou achando que você está entrando em conflito de graça é é um sofrimento de graça ele mora em outra cidade você gosta dele então tenta tenta para que conflito hã? o conflito nasceu antes do amor lascou na verdade que o amor assusta tá epa é o amor assusta o amor assusta é a pessoa as vezes fica assustada é tanto homem quanto mulher né é isso é normal gente Freud porque tem Freud tem Freuda Freuda é lá da Grécia ele mora em outra cidade disse que vai casar comigo mas nunca veio me ver ele é rico independente de ser rico ou pobre o importante é se ele é uma boa pessoa ou não tem mulher que casa com homem rico ele anda com as calcinhas furadas e eu conheço mulher casada com pedreiro que anda em crossfox casada com pedreiro então isso independe tem um homem rico miserável demais homem rico que só peida porque é o jeito não peida soltava para não perder vento então independente disso embora que um partido que possa te dar uma sustância é bom mas não deve ser o foco o foco é porque ele não vem te ver então você abre o jogo com ele venha me ver ou eu vou aí é se o cara disser não vem aqui nem eu vou aí é porque ele é casado ele tem um chamego é é homem viver na vida beijar na boca é ser feliz olha gostei dessa frase que maravilha é sinal que as coisas estão acontecendo vir maria aconteça mesmo tá aproveita a vida tome ó olha que coisa boa isso é um bom sinal isso é uma mensagem cosmo a mensagem cosmica cosmica é isso quer dizer uuuh 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 o que é isso isso é uma mensagem do cosmo uuuh uuuh é olha gostei de saber dessa mensagem tá é verdade pastor eu tô notando que tá havendo muito beijo na boca né beijo na boca beijo na boca ou danado pra deixar a pessoa doida da cabeça é bom demais né olha é pra beijar mesmo até a boca ficar murcha eita uuuh e boca foi feita pra quê boquita foi feita pra beijar então muito obrigado gostei muito dessa mensagem isso mostra que é uma mensagem subliminar dizendo eu estou beijando não tu vê Maria que coisa boa é bota pra descer tome é ó o que que eu tava dizendo eu perdi as estribeiras sim eu tava aconselhando a menina ó não entre em conflito não você não conversa com ele pelo zap vamos comer pita bora pita bora eu vou aí na sua cidade você vem aqui não 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 ah viver um namoro assim meu amigo não dá não dá não eu conheço mulheres que me procurou dois anos namorando com o cara transando e tudo pelo pelo celular ela transa cá ela transa lá aí eu disse mas por que ele não vem te ver aí ele falou a mesma coisa ele mora em outra cidade pastor e não existe ônibus não não pastor porque ele não tá preparado dois anos ele é meu marido pastor ele transa comigo no celular ele com o celular de um lado eu com o celular do outro eita tem graça não presta não só presta ao vivo e a cor isso mas assim eu não tô recriminando ela não mas dois anos é muito tempo né esse cara na verdade tem outra ele tá só chavecando ela é só uma tesãozinha então assim você aplica né é aplica assim ó vamos 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 se ver eu vou aí você vem aqui não 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 sei o que lá não dá pra amar desse jeito não amar você foi tudo que eu vi amar você amar você é agora sim a gente tá conversando né eu não sei o caso assim teria que sentar conversar não dá pra amar sozinha tá danhão 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 é é é a gente fica namorando no virtual namorando assim por procuração é bom meu amigo é sangue suar e lágrimas e é na hora é então assim esse negócio de namorar virtual tudo bem acaba namorando virtual no dedinho oi como é que vai tá tudo bem mas por um tempo né mais dois anos três anos ou ficar perturbada assim como você tá você tá perturbada de graça é você é jovem então você dá pra cima pra ele vamos nos encontrar tô doido pra dar um beijo em você vamos lá bora mas não que eu tô preparado eu tenho muita coisa pra fazer apoi pronto fica só ó você encontrou uma mulher 35 anos de ministério tá você encontrou uma mulher dizendo que não tem tempo pra namorar tchau pra galera tchau pra galera vai ficar moça véia tchau pra galera vai ficar moça véia até na guerra o cara para a guerra e vai namorar no forró da guerra toda mulher bem toda regra tem exceção mas toda mulher linda as carvalas jumentas coisa mais linda do mundo pastor não tem o tempo se lascou tá tá certo irmão glória a Deus valeu valeu eu saio de perto por quê? ela não tem tempo ela não tem tempo pra ela é o destino é atenção mulheres que não tem tempo para amar destino a ser moça véia e se lascar boa viagem lascou sabe por quê? ela não tá tendo tempo pra coisa mais importante no mundo gente os caras na guerra ainda namoram as enfermeiras dentro dos quartéis as enfermeiras namoram com força os soldados vai lá na Ucrânia pra gente não tem tanto amor os caras param a guerra e agora chegou pra amar tem que amar guerra sem amar não dá e aí o cara vive na cidade e não tem tempo pra namorar pra arrumar um namorado pra arrumar um bucho pra transar pra casar então já era tchau pra galera uhuuu tchau tchau vai trabalhar até ficar moça véia e se aposentar pelo NSS tchau isso não é drama isso é uma realidade você vê uma menina dizendo que não tem tempo pra namorar eu conheço várias e infelizmente todas bonitas todas bonitas a coisa mais linda do mundo é mas ela não tem o tempo não o meu tempo é pra cuidar do meu pai cuidar da minha mãe e trabalhar tchau 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 amor eu vou embora tchau tchau amor isso é homem também tá homem eu não tenho tempo eu tô trabalhando demais tudo bem meu irmão fique na sua no seu banhozinho prolongado na colé de pedreiro e fique véi você não tem tempo pra você é será que você é importante é vai ficar empoeirada vai aí eu vou ficar uma mulher empoderada empoderada nada fica empoeirada não deu pra ninguém não teve filho hã mulher foi feita pra homem homem foi feito pra mulher me diga os patriarcas tudinho tinha 30, 40 até abraão tinha concubina gente do céu a gente cria tanto problema tanto problema eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar põe trabalhe minha filha trabalhe até morrer trabalhe se lasque todinha pronto porque os caras na guerra na guerra eu assisto vários documentários de guerra na guerra segunda guerra mundial os caras paravam pra amar era era por detrás dos postos por detrás dos brindados mas não pastor só trabalho só trabalho cuida da minha mãe cuida do meu pai sua mãe vai morrer seu pai vai morrer e aí aí fica aí dá aquela escorregada cria o pai o pai morre cria a mãe a mãe morre e aí e aí que se lascou o diabo é doido pra isso acontecer é aí fica criando né é você vê os patriarcas tudinho homem de Deus via Jesus falava com Deus tudo com mesmo de mulher tudo e as mulheres tudo engravidando embuchudando dele você não leia a bíblia não você não sabia que Abraão tinha várias mulheres Abraão pai da fé Abraão tinha Sara Abraão tinha Aga e Abraão tinha concubinas nunca leio isso na bíblia não né nem pastor nenhum falou rapaz falou e essas concubinas tinham vários filhos de Abraão também ninguém nunca falou isso mas tá na bíblia olha lá olha lá na bíblia Jacó várias esses cabas eles salvavam o mundo mas também entendeu como é a coisa eu tô criando raiva dele nesse rolado rolado não não se deixa enrolar não a culpa é sua quando alguém enrola a gente a culpa é nossa quando alguém me enrolou a culpa é minha nós é que não não podemos deixar ninguém nos enrolar é você chamar o feito a ordem aí vai querer ou não vai já feito teste drive vai querer ou não vai bora fazer teste drive até os pneus ficarem carecas ficarem sem nenhuma prega não dá não agora vamos se juntar bora vamos juntar os troços bora vamos juntar as escovas de dente bora é então assim não perca a sua juventude com fantasias agora como o mundo é livre isso é só uma conversa que eu tô tendo tá uma conversa o mundo é livre pastor não tem um tempo ó e tem uma coisa sabe tem mulher que se você falar demais ela fica com raiva de você então eu não falo a gente brinca diabo de homem peste de homem aí uma vez eu disse então teu pai é um peste por que pastor porque ele é homem ah não mas é outros homens ah teu pai não é peste não é porque ela cuidou do pai pai morreu né aí cuidou ela tá cuidando da mãe aí a mãe tá viva aí quando a gente fala rapaz tu é uma mulher muito bonita que desperdício né que era um diabo de um peste miséria de homem e é é então aí eu eu conversando a ver o pessoal então teu pai é um peste é uma miséria não meu pai não pastor por que o senhor tá dizendo isso porque ele não é homem é e o senhor disse que acabou dizendo que todos os homens são peste miséria inclusive eu não mas meu pai é outra coisa o que eu tô falando é homem de namorar ah resultado esperar esperar chegar a velhice se aposentar e casar com osteoporose joelho não sei o que lá velhice né é então assim você que é jovem não se iluda não não deixamos se enrolar você não quer ver o cara tem umas trechas amigo e não se decide aí fica enrolando a bichinha enrolando a bichinha depois depois quem quer vai logo quer foi embora a vida como um iogurte se você não comer logo se estraga não eu vou guardar o iogurte não guarda tem um tempo um prazo de validade então assim não fique com raiva dele não chame ele e aí vamos lá vamos para a linguagem do pé le pé lapar vamos amorar vamos se encontrar uma vez por mês vamos não sei o que lá não 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 o que você quer ver com esse ciúme quer sofrer é que depois que ele casar ele vai para longe e você fica sozinho não é colocar na parede é você chamar o feito a ordem né é e se não ele tirar e se não eu tirar ele da cabeça pastor outro macho contra um macho só outro macho contra uma fêmea só contra uma fêmea ai pastor não consigo esquecer Gabriela Gabriela é a Gabriela é tão bonitinha tem a boquinha tão goitosa e é é e agora e agora você vai arrumar é outra Gabriela entendeu agora quando a gente rama mas você nunca teve não tem filhos não foi 20 anos de casado seja forte não se prenda a esse sentimento não porque não é tão forte assim não eu não respondo mais a ele ainda na minha cabeça existem sentimentos por ele é que você está solitária arruma um tonhão aí que esse tonhão tira ele da sua cabeça no estantezinho tá me epa eu sou orgulhosa pastor não responde tá é você está apaixonado por ele né talvez na sua mente ele é rico tem boa vida para você toda mulher pensa assim e é para ser assim mesmo homem tem que dar boa vida para mulher eu queria ser bem rico bem rico para dar boa vida para minha mulher e é é né mas assim às vezes meu amigo você tem que botar tudo na balança e pesar entendeu é você está tendo um relacionamento sozinho você está ficando com raiva brigando sozinho ele não existe ele don't existe ele quer você só para conversar um pouquinho agora se ele disser vai vamos bora vamos para a linguagem do P bora do B bora do U do U também é bora conversa com ele é conversa olha vamos nos encontrar essa cidade é tão longe é é tão longe assim que o cara não pode ir quantos quilômetros é quando o cara arruma quer uma mulher ele arruma desculpa é então você chame ele não tem esse negócio de orgulho não sabe por que? você não tem relacionamento nenhum com ele nunca foi mulher dele não tem filho dele então relacionamento é é só imaginário inicial agora se você dissesse pastor eu vivi 10 anos com ele eu tenho 3 filhos 4 filhos com ele aí é outra coisa mas relacionamento que nem começou é nem os pneuzinhos acabou então o carrinho ainda está novo então não vai perder tempo com esse macho não mas conversa que pode ser que seja uma boa né vem cá vamos conversar bora estou doido para se encontrar contigo aí você pede para se encontrar com ele na cidade dele porque se ele tiver um amor na cidade dele ele não vai dizer não aqui não aqui tem muita pesta fera tem tubarão no mar mas eu não entro no mar não mas tem espinho tem pioi é porque ele tem outra entendeu é mulher apaixonou o homem com tesão ninguém segura é mas às vezes tem gente que não vale a pena não vale a pena ter tesão porque não tem tesão por nós o relacionamento é uma via de duas mãos tem que ir e voltar se só tiver indo já era é e a questão aí não é só tesão é a questão de gostar né gostar ele está além da tesão é porque se fosse só tesão que segurasse o casal os veios tudo isso se separava mas quando chega uma certa idade fica só a paixão briga arenga né então você tem opção você vai tá fala com ele e vamos se encontrar não porque a besta fera a bula sem cabeça aí então esse cara tem outra ele está só só chavecando é está bem então muito obrigado por você conversar comigo tá eu espero ser útil bem deixando bem claro eu não estou dizendo o que você deve fazer estamos apenas conversando e eu agradeço muito você conversar comigo tá espero que tudo se resolva ele pode ser uma benção na vida pode então tente não deu certo outro eu não sei qual é a sua idade mas a vida foi feita para ser vivida ok